E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Núvulo 83 aqui na área, pra finalmente, galerinha, como vocês viram aí no vídeo, né, é, finalmente, dar a minha opinião aí sobre o Call of Duty Infinite Warfare, galera. Bem, vamos, vamos ao que interessa, né, a beta ficou fria esse final de semana que passou, vocês bem sabem, e vocês sabem que eu não consegui comprar o jogo ainda, então eu só consegui jogar a beta desse final de semana. Na verdade, a beta já ficou liberada na madrugada de quinta pra sexta, foi exatamente quando eu fiz o download, e ali eu já consegui jogar algumas partidinhas, consegui chegar mais ou menos no level 6, na madrugada de quinta pra sexta, né. Rapidinho, galerinha, caso vocês estejam ouvindo algum eco por trás, um som meio ruim, é que eu tô gravando aqui na sala do estúdio aqui da minha agência, e é o mesmo lugar onde eu faço aquelas gravações de vlog, eu vou mandar salve pra galera antes de começar os vídeos, tá, não deu pra mim gravar em casa, e aí hoje já era terça-feira, o tempo tava passando, eu falei, ah, vou gravar na agência mesmo que não fica um som perfeito, mas dá pra galera ir ouvir perfeitamente, entender direitinho, né. Pois então, é, aí eu baixei o jogo de quinta pra sexta, consegui jogar algumas partidinhas, mais pra pegar, tentar pegar o jeito do IW do que outra coisa, né. E aí domingão, eu fui pra casa, consegui fazer um acordo com a minha noiva, a gente foi pra minha casa, e aí sim, lá eu consegui jogar um pouquinho mais de uma hora direto o jogo, e aí dê pra mim sentir mais o jogo, e aí sim, realmente criar e ter uma opinião final sobre o que foi essa battle. Eu infelizmente, galera, não é desleixo nem nada, mas infelizmente eu não tive tempo de fazer um roteirinho, eu não tive tempo de anotar todos os pontos positivos e negativos, e como eu não consegui gravar o áudio na hora, porque eu falei, puta, se eu gravar o áudio na hora, enquanto eu tô pegando a gameplay, eu não vou prestar atenção na gameplay, eu não vou prestar atenção no que eu tô falando, vai ficar um verdadeiro cocô, então, por isso eu resolvi fazer pós-comentado. Então, é o seguinte, galerinha, vamos lá. Me surpreendeu positivamente o IW, tá, eu já tava indo com o pé atrás, eu, mesmo sendo um grande fã do Modern Warfare 2 e do Modern Warfare 3, eu sei que poucas pessoas é muito fã desses CODs, a maioria elege como um dos melhores CODs, o COD 4, né, o Modern Warfare, e a franquia Black Ops, eu sei que eu fujo um pouco desse pessoal, não que eu ache ruim esses outros CODs, não é isso, mas também o Modern Warfare 2 e o Modern Warfare 3, são CODs maravilhosos, e uma das coisas que fazem realmente esses CODs, na minha opinião, que ficarem bons, é que eles são CODs mais frenéticos, mais agitados, entre aspas, com uma correria maior, vamos classificar assim como correria, né, e realmente o que faz ele ser tão frenético, tão agitado, é o respawn deles, o respawn muda com uma facilidade tremenda, você não precisa tá necessariamente dentro do respawn inimigo pra às vezes ele flipar, ou pra flipar parcialmente, eu já cansei de ver no MW3, teve oportunidades, eu não sei se inclusive, eu vou deixar passando duas gameplays de fundo, eu nem sei se nessas duas aconteceram isso alguma vez, mas é bem comum você tá no respawn inimigo, e uma parte do time inimigo nascer no seu respawn, e a outra parte nascer no respawn deles mesmo, sabe, bem quebrado. Então isso demanda uma atenção do jogador muito maior, uma agilidade muito maior, uma pressa muito maior. Uma coisa que acontecia com a frequência no MW3, era você nascer na frente de um inimigo. Eu dei uma olhada em alguns fóruns, eu vi um pessoalzinho reclamando que isso chegou a acontecer, mas eu acho que eu cheguei até o level 15, ou level 16, ou até um pouco mais do que isso, agora eu me lembro com exatidão, e isso não aconteceu nenhuma vez comigo. Eu cheguei a nascer próximo de inimigos? Cheguei a nascer próximo de inimigos. Mas como no Ghosts, por exemplo, que às vezes você nascia na frente de um inimigo, você já nascia morto, porque o cara via você nascer e já te matava. Não, isso realmente não aconteceu nenhuma vez comigo. Então, assim, para quem jogou MW3 ou MW2, o Infinite Warfare me parece ser um MW3 com movimentos de BO3, entendeu? Eu acho que ficou muito, muito legal. Sobre os movimentos, eu acabei até de citar que esse amelhou muito com o BO3, eu achei que a Infinite Warfare também conseguiu achar um meio termo para esses movimentos, que eu achei fantástico. O double jump. Você não vai, vocês vão até ver, acho que não nessa gameplay, mas na próxima que vai estar rolando, vocês vão reparar que às vezes eu estou tentando subir em uma área e não consigo, porque o jump não é tão alto, eu não tinha pego as manhas ainda na hora de apertar para dar o segundo jump ali, né, para dar aquele double jump. E a barrinha desses movimentos, tanto do jump como do slide, me passou a sensação, eu fiquei com um feeling de que ele está mais curto do que do BO3. Sabe, você dava um jump no BO3, claro, e longe de ser parecido com o que foi do Advanced Warfare, mas você conseguia planar um pouquinho no ar, né, você conseguia dar uma flutuada no ar ainda. E eu senti que no IW, não. Você dá aquele jump, pá, acabou. Você não consegue ir um pouco para frente, né, além de dar o jump, andar um pouquinho para frente, flutuar um pouco para frente. Você não consegue fazer isso no Infinity Warfare. Porém, eu também fiquei com a sensação, e isso só na hora que tiver os dados oficiais para a gente poder ter certeza, mas a sensação que eu tive era de que essa barrinha, tanto do slide e do jump, que é a mesma, ela carrega mais rápido. Então, você dá um jump, você não consegue, fica tranquilo que vai carregar rápido e você vai conseguir dar um jump logo em seguida. Foi essa a sensação que eu tive, e eu achei isso positivo. Eu achei que trouxe uma movimentação muito legal para o jogo. Eu achei isso muito legal. Então, o que estava me dando muito medo de ser essas movimentações, acabou me tranquilizando. Eu achei que o jogo deu uma dinâmica legal, assim, apesar de ser o jogo futurista, a gente não pode nunca esquecer disso, mas para quem queria um código de pé no chão, não acho que vai sofrer ou vai ficar decepcionado com o Infinity Warfare. Não acho. Então, bem, o respawn é aquele padrão de Infinity War, como eu falei, ele está meio quebrado, não é igual do Atriarch, o do Atriarch é muito melhor, mas eu achei, mesmo assim, interessante. Ele dá um frenesi para a partida, que eu achei muito legal. O que mais? Eu estava com medo de que ele viesse como Ghost, que dois tiros você já morria. E como agora também está muito legal, aqui o cano mostra detalhadamente quem te matou e quantos hits você tomou. Eu morri muito para cinco hits, quatro hits. Isso é muito comum. Eu achei isso muito legal. Olha como consegue. O cara passou na minha frente. Eu dei tiro nele e eu não tinha visto. Olha como eu sou noob. Só um pequeno comentário, galera. Mas... Então, você não está morrendo fácil. Eu achei muito legal. O desenho dos mapas eu também achei muito legal. No começo você apanha, que é como vocês viram na minha primeira game play. Provavelmente a sua primeira, segunda, terceira partida, você vai levar um cacete. Mas, meu, é fácil, é rápido. Eu acho que vinte minutos de jogo, você já pegou a manha. Se você jogar o mapa duas, três vezes, você já pega a manha daqueles mapas. O designer está legal. As arcs, os corredores são legais. Os caminhos são legais. Esse mapa, por exemplo, ele... Você tem esse corredor central aí que eu acabei de olhar. Aí que eu vou dar uns tiros aí. Tem esse corredor central que tem muita ação. Mas a lateral deles, dos dois lados, você consegue passar por baixo e por cima. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Eu, particularmente, gostei muito desse mapa. Eu achei ele bem divertido. Você pode flanquear que é o tipo de jogo aí, ó. Você pode... Ó que engraçado aí, ó. Você viu como eu não consegui ultrapassar com o double jump? E aí eu, logo em segredo, já estava carregado e tentei pular. Mas... Os mapas, em gerais, eles estão assim. Achei que eles foram muito bem desenhados. Aí sim, você nota como... O fato de você ter três anos pra desenvolver o mapa ajuda muito. Dava pra notar que o Ghost tinha sido feito na pressa, entendeu? Aí, ó. Você consegue flanquear o mapa por aí. E aí você tem a opção de ir por baixo, que seria indo reto ali. Ou virar aí à esquerda. Inclusive, acho que é onde eu vou virar. Isso. E aí você consegue flanquear. Eu achei isso muito legal. E a maioria dos mapas estão assim. Tem o mapa da neve, que eu acho que é o anterior que eu tava jogando. Acho que aquele foi um dos que eu menos gostei. Mas... Eu consegui pegar gameplay de gun games. Consegui pegar gameplay de domination. Cheguei a jogar até de sniper, vocês vão ver. Não nessa gameplay agora, mas posteriormente de todas as outras que eu peguei. Galera, no geral, eu achei que o jogo tá bom. O jogo tá divertido. Eu me diverti jogando essa beta. Me diverti bastante. Se você quer saber... Ontem eu fui jogar o BO3 e eu fiquei com já umas saudadezinhas do IW. Tudo bem que é com a de novo. Armas novas, né? Mas... Eu me diverti muito. Gostei bastante. As armas estão legais. Estão balanceadas. Eu vi muita gente falando daquela NV14, NV40. Que é a primeira assault rifle que tem. Ela quase não tem recoil. Mas eu não gostei dela. Achei o fire rate dela baixo. Então você demora pra matar. Você acaba morrendo rápido. Essa que eu tô usando agora chama Kabar. Não essa que eu mudei agora. A primeira que eu tava antes. Eu achei ela muito boa. É uma assault rifle que quase não tem recoil. Mas... Ela atira legal. Ela tem um fire rate bom também. Aparentemente... Dá pra jogar de silenciador. Como a maioria dos codes da Treyarch exigem, né? Por mais que você tenha aquela perda de... De... De damage e tal. Mas eu acho que vale a pena. Galera, no geral eu vi muito mais coisas positivas do que negativas. Porque mesmo as coisas negativas desse code... Eu achei que... Acabou um... Por exemplo, o respawn tá quebrado. Mas eu achei que isso dá uma dinâmica legal pro jogo. É... Não sei. A minha avaliação final dessa beta é muito positiva. Eu fiquei com muita vontade de jogar mais. Entendeu? Acho que dá pra você explorar mais os rigs. Os rigs tem mais opções. Eu... Da metade pra frente do domingo eu comecei a jogar com uma opção de rig. Que... Que transforma os seus... É... Não reseta, né? Os seus killstreaks, né? É... Agora me fugiu o nome daquele mob que você podia pegar. Que você ia matando e acumulando. Que não resultava com a morte. Eu achei isso interessante pra quem é noob como eu. Pra poder pegar um streak mais alto. E isso aconteceu em outros gameplays. Então conforme eu for trazendo as gameplays que eu gravei, galera... Vocês vão tendo mais esse feeling que eu mesmo tive, entendeu? Mas... No geral... Eu gostei muito do jogo, né? Claro, não vai ser o melhor COD ever. Mas... Por toda a expectativa negativa que tava em cima do jogo... Por toda a expectativa negativa que a gente tava em cima da Infinite World, eu achei que eles fizeram um excelente job. Tá... Um COD muito bom. Tá bonito. Bonito ele não tá 100%, porque a Infinite World tem uma mania de usar paletas de cores mais cinza. Ele fica mais... Mais opaco, mais esbrançado. As cores não são tão vivas. Toda vez que eu tô editando agora eu tenho que meter contraste, diminuir o brilho, porque senão... Fica feio pra caramba. Mas... Tirando esses detalhezinhos, galera... Eu acho que foram incrementados outros detalhezinhos muito legais. A barra de vida que fica na cabeça do seu inimigo. Eu achei isso muito legal. Você poder se mexer enquanto tá loadando a tela, logo no começo, tá contando ali, é muito legal. Fora que assim, galera... Você entra no jogo e o jogo abre. Tá lindo. Tá maravilhoso isso. Mas é isso aí, galera. Minhas considerações finais foram essas. O jogo vale a pena. Se você tá aí na dúvida, pode comprar, porque ele tá legal. Você vai se divertir. E é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, galerinha. Eu fui...